Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora. Vamos de Três Lagoas. Sejam todos bem-vindos ao programa mais aguardado do que a hora do almoço. É o TVC Agora. Dona Mari Verdam. Ao vivo na TVCHD, canal 3.1. Ao vivo na Cultura FM. Muito bom dia. Bom dia pra você. Bom dia pra nossa audiência. Olha só, gente. Quarta-feira, 4 de outubro. E vamos aos destaques do programa de hoje. Em menos de 24 horas, mais um acidente de trânsito fatal nas ruas de Três Lagoas. Novamente envolvendo caminhão e ciclista. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Falei ontem. Não deu nem 24 horas e, novamente, agora, dessa vez, uma mulher de 51 anos perdeu a vida no trânsito caótico da nossa cidade. Vamos com Alfredo Neto e o destaque do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, Israel. Infelizmente, uma tragédia. Um acidente, o segundo, em menos de 24 horas, a tirar a vida de uma traslagoense. E, mais uma vez, envolvido um veículo pesado e bicicleta. Daqui a pouco, todos os detalhes desse acidente trágico que tirou a vida de uma mulher que retornava do trabalho para casa. E, infelizmente, em um cruzamento bem movimentado de Três Lagoas, acabou se tornando vítima do trágico e caótico trânsito que, cada vez, vem matando de forma mais violenta em nossa cidade. Israel. Obrigada, Alfredo. Olha só, gente. O Tribunal Regional do Trabalho promove ciclo de palestras aqui em Três Lagoas sobre o desenvolvimento sustentável. Nós vamos agora com o destaque da Ana Cristina Santos. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho, eu trago informações a respeito de construção de casas populares. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Tá certo, Ana. Começou já a programação em alusão ao dia de Nossa Senhora Aparecida, que é comemorada pelos cristãos católicos, no dia 12 de outubro, que também é o dia das crianças. Então, daqui a pouco, a gente vai saber toda a programação festiva lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E quem chega com o seu destaque agora é ele, o repórter Emerson Willian. Olá, bom dia Mari, bom dia Israel. Bom dia para você também que acompanha o TVC Agora. Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados aponta uma redução no preço dos alimentos entre janeiro e agosto deste ano. Já, já eu trago mais informações. Obrigada, Emerson. Olha só, Israel, nós estamos em alerta amarelo, com risco de tempestade. E daqui a pouquinho, a gente vai conferir isso na previsão do tempo. Pois é, hoje tem TVC na rua, vamos mostrar o desrespeito à legislação de trânsito e a falta de bom senso em frente a uma instituição de ensino superior aqui em Três Lagoas. Pois é, e hoje tem também TVC Emprego, caneta e papel na mão para anotar todas as dicas, as vagas. Printa aí na sua telinha, você que está acompanhando a gente pela live. Se você já tem um trabalho, mas conhece quem está precisando, mande para a pessoa. Exatamente, então você é o nosso convidado para participar conosco do TVC Agora, desta quarta-feira, 4 de outubro, hein? Que coisa! Para participar conosco, Mari Verdam? Muito fácil! Começando pelo WhatsApp, 3509-7500. Boa! Já anota, já salva aí e manda sua mensagem, interage aqui conosco, diante das nossas informações, né? Diante das notícias aqui de Três Lagoas, você pode comentar pelo WhatsApp e também pelas nossas lives do Facebook. E por falar em live do Facebook, facebook.com, jpnewsms, facebook.com, cultura tvc. Mas o que eu queria chamar a atenção é novamente do WhatsApp. Pode deixar aqui o Cultura, tá, diretor? Pode deixar aqui na tela. Em dezembro, nós teremos uma super, uma mega, Mari Verdam. Pode continuar. Uma mega promoção. Não, e esperada. Mais de 24 horas ao vivo, na TV, na internet, no rádio. No nosso portal, né, RCN67. O reality de uma motocicleta. Ó, esse reality, você sabe que tem história, né? Segura, segura. Não, não, é só uma palavrinha. Segura a emoção. É só uma palavrinha. Tem história esse reality. A gente fez o último antes da pandemia e eu me recordo que eu ainda estava trabalhando na recepção aqui do Grupo RCN. E as pessoas perguntaram, perguntavam, né? Gente, vocês não vão fazer o reality de novo? Como que faz pra participar? Pois é. Nós ficamos aí dois anos também, né? Todo mundo ficou parado por conta da pandemia. Mas estamos de volta. E para participar, já vai, já, ó, já se prepara pelo WhatsApp. Não sei. Eu digo mais. Essa palavra que você falou é forte, sabe? Porque se prepare fisicamente, mentalmente e fique ligado nas nossas redes sociais e ligado também aqui na TVCHD, canal 13. O que eu posso dizer que eu já fiquei sabendo e eu não sou baú pra ficar guardando segredo. Segura. Eu não sou baú pra guardar segredo. Então conta. Você, as pessoas vão poder participar, serão sorteadas. Sim. Outras pessoas terão que, poderão participar também, mandando um vídeo criativo. Que serão sorteadas também. O melhor vídeo, né? O vídeo mais criativo. E, bom, deixa pra lá. É, não contou. 3-5-0-9-7-5-0-0. Exatamente. Ó, Instagram, se eu fosse você, dava uma passeada por lá, viu? Também. Arroba Cultura TVC e arroba JP News M. Começamos. Começamos o aquecimento para o reality de sucesso de Mato Grosso do Sul. Não, e as pessoas ficam falando, ah, eles estão falando de dezembro ainda, meu amigo. É como assim, ó. É ali. Um estalar de dedos. Tá bom? Até porque eu não vi setembro passar e já estou aguardando o quinto dia útil do mês. Não, esse mês eu não tenho mais dinheiro. 4 de outubro. Aí, minha amiga, aí é uma coisa... 4 de outubro eu não tenho mais, entendeu? Fica ostentando diuturnamente, tá? Ficou ostentando o quê? Diuturnamente. Ah, entendi. É de dia e de noite. De dia e de noite. Onde você estava lá de novo, lá no Mangaroba, lá? Não, não era lá. Eu falei pra você localizar. Eu coloquei lá assim, ó, localiza aí, bebê. Você não localizou. Você estava lá no Mangatinga. Mangatinga. Participe você também conosco deste programa da família Três Lagoenses. Ei, você gosta, né? Você ouviu? Espera, espera. Estava salivando. Meu Deus do céu. Nesse calor de Três Lagoas, tem que salivar, meu filho. Não tem como. Verdade. Você também está. Você também está. Vamos que vamos? Vamos. Play. TVC agora. Está no ar. TVC agora. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa. Confira. Conjunto 10 potes de plástico de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos 5 potes quadrados. Sanremo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta, 13,5 litros, Sanremo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco, 46 litros e meio, Sanremo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova, com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça Nova Verde Flora, Avenida Codoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498. Ou WhatsApp 99977-2557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E a quarta-feira começou com o alerta para tempestade, acompanhadas de raios e rajadas de ventos para toda a região leste de Mato Grosso do Sul, gente. O alerta amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, nesta manhã. Então, olha só. Hoje, o céu aqui em Três Lagoas amanheceu com muitas nuvens. E tem previsão de chuva agora à tarde e também à noite. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo pela manhã. Olha só. O céu aqui parece que está aberto. O sol trabalhando como sempre. Todos os dias aqui em Três Lagoas, sem falhar. Mas o tempo nublado aqui na nossa cidade, né? Já começamos a manhã desta quarta-feira com um tempo abafado, um tempo quente. Então, temos previsões de chuva para hoje à tarde e também à noite. E continua, viu, gente? A gente está olhando essas imagens aqui que o Max fez para nós no período da manhã, bem no início da manhã. Mas ainda está nublado o tempo, tem o sol ali, né? Para dar aquele calorzinho de Três Lagoas e chega chuva no final da tarde, tá bom? Vamos acompanhar, então, a previsão do tempo aqui em Três Lagoas para amanhã. Olha só. Tempo nublado, mínima de 24 graus e máxima de 35 graus. Em Brasilândia, amanhã, sol, né? Entre nuvens, mínima de 25, máxima de 35 também. Água clara por lá, o tempo também nublado, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, será que tem... Olha só, já ia perguntar, será que tem previsão de chuva, né? Mas tem algumas nuvens por lá. Mínima de 25, máxima de 35. Paranaíba, mínima de 24, máxima de 36. Inocência, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Então, olha só como que fica as temperaturas para amanhã, viu? Aqui em Três Lagoas e também na região leste aqui do Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola. Tá certo, Mari Verdam. A gente fala agora sobre supermercados. Quem tem ido às compras tem notado os carrinhos cheios e pagando menos em diversos itens da cesta básica. E isso tem refletido no consumo três-lagoense. Confira na reportagem. O consumo das famílias aumentou no ano de 2023, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Entre janeiro e agosto, a pesquisa apontou um aumento de 2,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. O economista Fernando Escofano aponta que os índices estão retornando a um patamar de normalidade, visto no período pré-pandemia. Isso daí é um reflexo do aumento da renda das famílias. Os últimos dados do IBGE indicam que as famílias também tiveram aumento na sua renda de 4,60% no mesmo período. Isso daí traz pontos positivos para o consumidor, visto que, além do aumento da renda das famílias, o preço dos alimentos vem caindo. Só neste ano, a inflação dos alimentos já caiu mais de 2%. Isso daí é um reflexo de safras muito positivas que a gente teve neste ano. O aumento do consumo é influenciado pela queda nos preços dos alimentos, como aponta a pesquisa. 35 itens da cesta básica apresentaram reduções significativas ao longo do ano. No mês passado, o valor dos itens básicos tiveram uma redução de 1,7%. Atualmente, o valor de uma cesta está custando, em média, R$ 717,55. Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais registraram queda nos preços. A pesquisa da Abras também aponta que a região centro-oeste foi a que mais teve redução no preço dos alimentos, com 2,25%. Produtos como o feijão, o óleo de soja, a farinha de trigo e o frango congelado estão na lista dos itens que mais tiveram redução no seu valor. Em 2023, o óleo de soja foi o produto que mais abaixou no preço ao consumidor, com queda de 28,6%. Em seguida, vem o feijão, com redução de 12,7%. As carnes bovinas também se encontram na lista. Os cortes traseiros, como o colchão duro e colchão mole, por exemplo, caíram 12% no valor este ano. E os cortes dianteiros, como a assém e o peito, reduziram em 9,2%. O leite longa-vida caiu 3,3%, os ovos em 3%, e o frango congelado reduziu o valor em 2%. Quem precisa fazer as compras do mês já tem notado a diferença de valores. A Marina é dona de casa e sempre vai ao supermercado para pesquisar e levar os produtos necessários para manter o lar. Como uma boa observadora, ela já tem a lista decorada sobre quais alimentos estão mais baratos. A carne mesmo reduziu bem o preço, os legumes, tem alguns que já reduziu um pouco o preço, o café, feijão, o arroz, o óleo, que nossa, a gente estava pagando tão caro no óleo, o leite também, a gente estava pagando quase 12 reais no litro de leite. Aí agora já abaixou bem, aí tem as promoções do supermercado, então a gente acha bastante coisa em conta. Mas abaixou bem o preço, sim, graças a Deus. A Caroline também identificou que as compras no supermercado deixaram de pesar tanto no bolso. Agora ela consegue comprar mais e gastar menos. Sim, antes a gente vinha com certinho, comprava pequenas quantidades, ficava sempre atrás de oferta. Agora a gente consegue vir com mais tranquilidade. Bom, que bom que as pessoas estão conseguindo comprar mais alimentos. Agora, o que eu vejo no supermercado e você aí de casa, concorda ou discorda, é o preço ainda alto. Mas enfim, tá aí. Bom, quem chega agora é a Mari Verdam com um recado, olha, um recado muito especial. É, meu amigo, final de ano, você já tem que se preocupar com muitas coisas. Não apenas com as festas de fim de ano não, viu? Não é mesmo, Mari? Isso mesmo, Israel. Se você está procurando uma escola com educação de qualidade, ensino bilíngue, tecnológico e com metodologia que valoriza as competências do seu filho, você precisa conhecer o SESC, a escola aqui de Três Lagoas, da educação infantil ao ensino fundamental. Gente, a escola do SESC tem valor acessível e material didático já incluso. Isso mesmo, já incluso na mensalidade. Venha conhecer a nossa nova instalação, localizada na rua Alfredo Justino, número 714, no centro. Olha só, matrículas abertas para 2024. Quer saber mais? Acesse o site sesc.ms ou ligue no 0800 067 4300 e conheça a excelência do ensino no SESC. SESC, escola de Três Lagoas, educação que conduz para o futuro. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Olha só, vamos agora ao vivo direto para Campo Grande, senhor diretor, hoje com o Gerson. Hoje o senhor está aí no estúdio, né? Ontem o senhor estava na delegacia especializada. Ô Gerson, vamos voltar de novo àquele caso de ontem? Eu sei que a gente não tinha programado isso, mas rapaz, depois eu fiquei pensando. Porque na época que ele foi preso, eu me lembro que eu estava ainda como repórter nas ruas de Campo Grande e ele tinha cometido vários crimes. Foi preso, depois posto em liberdade e novamente... E eu estava acompanhando aí o nosso portal RCN67 e outros sites de Campo Grande. Ele gravava vídeo, meu amigo, nas redes sociais e à tarde ele cometeu os crimes. Já pensou uma coisa dessas? Tem alguma outra novidade sobre esse maníaco do parque aí, ô Gerson? Já que você estava por dentro desse caso? Bom dia, Israel. Bom dia também a todos que estão nos acompanhando. A novidade do momento é que ele está passando por audiência de custódia nessa manhã. Já foi interrogado. A gente ainda não teve mais informações sobre o interrogatório feita pela delegada, mas sabemos que ele está passando por audiência. O que acontece? De acordo com o regime, no tempo que ele estava preso, ele tinha sido condenado a mais de 30 anos de prisão. Então, há dois anos atrás, ele foi solto para cumprir aí em regime aberto e estava trabalhando de Uber. Só foi descoberto, então, que os casos de estupro aqui da capital, que alguns casos de estupro estavam relacionados a ele em setembro deste ano. Então, a gente sabe, de acordo com a delegada, que de setembro de 2022, desculpa, de 2022 até agora, talvez ele tenha feito aí quatro vítimas. Mas durante todo esse tempo que ele esteve solto trabalhando como motorista de aplicativo aqui na capital, a gente ainda não sabe ao certo esse tempo aí de quantas vítimas ele fez. Então, tudo isso está sendo investigado ainda pela polícia, mas é um caso de se assustar. Ficou conhecido como o maníaco do PAC, atuava na região do PAC das Nações Indígenas, aqui em Campo Grande, né? E agora, então, foi pego aí por câmeras de segurança e também foi desse jeito que ele foi verificado pela polícia, desse jeito que conseguiram encontrar ele. Foi verificado, então, por meio de câmeras de segurança, que ele voltou a agir mais na região central da cidade. Então, é bom saber que agora ele já está preso, então, que cumpra com a pena devidamente, né, Zé? Pois é, Gerson. Ele ficou conhecido como maníaco do PAC, como você mesmo disse, porque ele cometia os crimes ali no Parque das Nações Indígenas. E eu lembro bem na época que o Parque das Nações Indígenas, tinha uma parte que não tinha iluminação pública, era bem escuro, só que o que ele não sabia, que havia circuito de câmeras espalhado pelo todo o parque, que, claro, ficou flagrado aí esse monstro, né? Não, esse animal não, um monstro que cometeu esses crimes. Mas vamos lá, Gerson, vamos aos destaques de hoje, na quarta-feira, aí na capital. Bom, então, vamos lá, então, Zé. Eu estou agora na rua, mas estava na rua, estava lá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camila, aqui em Campo Grande, porque está sendo realizado aqui na capital o Congresso dos Municípios. O primeiro Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul está sendo realizado aqui. Ele teve início ontem à tarde, ontem à tarde foi a abertura, acompanhei também por lá. Ele continua ainda durante todo o dia aqui em Campo Grande. Então, dois dias de evento, tá? Por aqui, prefeitos de todas as 79 cidades dos municípios de Mato Grosso do Sul estão aqui também. Tem o prefeito dos Três Lagoas está aqui, também prefeito de todos os outros municípios, e também representantes do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Eles estão aqui reunidos para discutir três importantes pilares para a boa administração dos municípios, que seria o municipalismo, a governança e a inovação de gestão pública. Esse é o momento, Zé, que os prefeitos e representantes dos municípios têm para, então, apresentarem pautas importantes e estreitarem cada vez mais as relações com a bancada federal e também com o governo federal para garantir, então, investimento para as suas cidades. O evento contou com a participação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, ontem, durante a abertura. Ela esteve aqui em Campo Grande. Também do governador do estado, Eduardo Ridel, que anunciaram aí importantes recursos para o município. Simone Tebbit, ela falou sobre o projeto de lei complementar número 136 de 2023, aprovado já na Câmara dos Deputados, no mês passado, que, então, viabiliza a compensação de R$ 27 bilhões da União para todos os estados e isso, então, vai também abacar os municípios aqui de Mato Grosso do Sul. O texto desse projeto, ele prevê ainda transferências ao FPM, que é o fundo de participação dos municípios para recuperar perdas de 2023 em relação a 2022, perdas essas em relação à cobrança de ICMS sobre combustíveis aqui no estado. A proposta agora foi enviada para o Senado e a medida é esperada para o Mato Grosso do Sul, já que pode, então, ajudar os municípios aqui do estado. O governador Eduardo Ridel também fez pronunciamento sobre investimentos aqui para o estado e também, principalmente, para os municípios. ele anunciou um repasse de R$ 71,3 milhões para a área da saúde de todas as prefeituras aqui do estado. Então, ao longo dos próximos meses, esse dinheiro vai sendo repassado para as prefeituras, lembrando, para a área da saúde. E também presente no evento, o presidente da SomaSul, associação dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul, e também prefeito da cidade de Inuaque, Valdir Couto Júnior. Ele ressaltou que esse é o momento para serem feitas indicações para a bancada federal e também aguarda mais informações do novo PEC para municípios. Esse novo PEC do governo federal, ele é um novo PEC específico para os municípios que promete distribuir até R$ 65 milhões por todo o Brasil nos próximos meses. Então, é um congresso com muitas informações, Zé, se eu fosse trazer para vocês aqui todas as informações, ia demorar muito. Então, deixo o convite também para quem está nos assistindo para ir lá no nosso portal RCN67, já já vai ter mais informações sobre esse congresso e sobre possíveis investimentos futuros para os municípios aqui de Mato Grosso do Sul, incluindo também Três Lagoas. Tá certo, seu Gerson. Agora, Gerson, outra coisa que rola nos bastidores desse congresso aí é a corrida política, né? Já que ano que vem nós temos aí as eleições municipais e daqui a gente já ficou ouvindo os rubores de candidatos, de quem vai disputar a reeleição, de quem já deixa o cargo, como é o caso de Ângelo Guerreiro, que já vai passar o chapéu, inclusive pelas imagens que você fez, deu para ver o prefeito sentadinho ali com o chapéu dele lá. É a corrida partidária, né? Partidos que vão buscar aí eleger, outros que já colocam nomes de pré-candidatos, enfim, é a política brasileira. Gerson, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Uma ótima tarde para você, a gente se vê amanhã, tá bom? Até amanhã, Isa. Bom trabalho para vocês aí, Três Lagoas. Grande Gerson, o assofo direto dos estúdios da CBN, trazendo toda a informação para nós aí da capital morena. Pois bem, esse momento é o momento... Cheguei. Ela vem... Você viu que o meu look hoje está Bande FM? É? Ó, verde, laranja, todo Bande FM. Por falar em Bande FM, eu estava no centro de Três Lagoas com a nossa equipe da Bande FM, o Bandinho, o Leandro, a Maria, sabe onde? Onde? Lá na Óticas Rever, porque está completando 17 anos. Olha! E tem abraço de lá para você, viu? É? Seu Messias estava lá. Olha aí, grande Messias. Estava lá, foi lá conhecer a loja, ver as promoções, que pode dividir em até 10 vezes. Messias que prevê o Messias. O Messias. E ele passou e falou assim, ó, te assisto todo dia, você é Israel, viu? Manda um abraço para ele. Tem uma fotinha daqui a pouquinho, a gente mostra aqui. E para mandar a fotinha para cá, como é que faz? 3,509, 7,500, pode mandar para cá. Mande. Para a gente, ó, interagir com você e mostrar aqui. Eu tinha, como os ideias lá, não? Tinha, menino, água saborizada, suco, bolo de chocolate, salgadinhos, o que mais? Está de buchinha cheia, então. Não, não. Está muito calor, então eu só tomei uma água saborizada, entendeu? Mas, ó... É diet. A gente tenta, mas tem. Está toda a equipe lá da Ótica Rever, pronto para atender você, ó. 10 vezes sem juros e até 50% de desconto em toda compra à vista. Muito bem, dona Mari Verdun. Feito o merchan, daqui a pouco você vai ter que se explicar aí. Vamos para um rápido, a pausa. Sim. Porque no próximo bloco a gente vai falar do acidente de traje e de outros casos policiais que aconteceram ontem aqui em Três Lagos. O repórter Alfredo Neto já está posicionado nas ruas de Três Lagos para trazer toda a informação. Não sai daí não, vem aí o pulseiro de prata. Voltamos já, já. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personare Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, dois cinco quatro três. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. Três cinco dois dois zero quatro nove oito ou WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. E vamos visitar. Muito obrigado mesmo. Tchau. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557 no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira. Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimento, 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco com 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores, vamos com o Pulseira de Prata, as informações do setor policial. Já adianto que não tem nada de notícia boa. Né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse acidente terrível, trágico, que aconteceu no final da tarde. Porque agora nós vamos falar de um caso que aconteceu lá no Poço de Saúde do bairro Santa Rita. As funcionárias procuraram a terceira delegacia para denunciar um homem que teria pedido uma consulta e ao ligarem o homem informou que a consulta teria sido agendada. Ele passou a xingar e ameaçar as funcionárias do posto que foram à delegacia registrar o BO. Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagoas, nesse horário. Ô, Alfredo, que situação, hein, meu amigo? Como foi esse caso de ameaça? É, Israel, 12 funcionárias foram até a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência porque esse homem de 46 anos, ao responder a mensagem do Poço de Saúde que a consulta que ele tinha pedido havia sido agendada, o mesmo utilizando até um modo desrespeitoso da religião alheia, o nome de Alá, desrespeitando os muçulmanos, disse que Alá estava revoltado com essas funcionárias que maltratavam e desrespeitavam os pacientes e que todas iriam pagar muito caro, iriam morrer e que elas não tinham vergonha, que iriam pagar caro, enfermeiras, médicos, pediatras, enfim, todos. Aí, das ameaças, partiu para a agressão verbal, chamando essas funcionárias prostitutas entre outros palavrões que falaram para elas como forma de ofensa. As funcionárias revoltadas com a situação e também amedrontadas porque essa não teria sido a primeira vez que o mesmo teria ameaçado essas mulheres, elas foram até a delegacia onde registraram o boletim de ocorrência por ameaça, injúria e também por ofensa e agora a polícia vai investigar esse homem de 46 anos que proferiu essas ameaças. A polícia vai tentar entender o que aconteceu com essa pessoa, se ele procurava atendimento, se tem algum problema psiquiátrico ou simplesmente está achando que não está sendo bem atendido e está utilizando da forma da agressividade para tentar coagir as funcionárias e tentar por meio desta forma conseguir o que ele tanto procura naquela unidade de saúde. Mas o caso chamou a atenção porque as 12 funcionárias que trabalham naquela rede de saúde procuraram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência porque ambas foram ameaçadas, se sentiram ameaçadas e segundo as testemunhas, as vítimas, não seria a primeira vez. Já houve outras ameaças por parte dessa mesma pessoa as funcionárias daquela unidade, Israel. Alfredo, obrigado pela sua participação, meu amigo, porque agora a gente vai, volta a falar de acidente de trânsito em menos de 24 horas, meu amigo. Novamente, mais um acidente e de novo, envolvendo ciclista e caminhão. Por favor, você que esteve no local assim que aconteceu o acidente, relate para nós aí essa fatalidade. Israel, uma cena lamentável, até pedimos desculpa por conta do barulho. A chuva começou a cair aqui no centro, então, felizmente, a chuva para poder acalmar esse calor. Mas voltando ao momento do Israel do acidente, uma cena triste, lamentável, impactante, inclusive para nós que trabalhamos com jornalismo, eu que tenho que acompanhar essa situação, os policiais militares que atenderam a ocorrência em ver mais uma vida perdida no trânsito de Três Lagoas, mais um corpo de uma mãe de família dilacerado no chão, no asfalto quente, após ser atropelada por um caminhão. acidente esse Israel que aconteceu às 16h25 da tarde de ontem, quando a vítima, a Lourdes Ferreira de Oliveira, tentava fazer a travessia da avenida Hanuf Marques Leal, ela estava na Paranaíba em uma bicicleta elétrica, estacionada ao lado de um caminhão, uma carreta Volvo FH12, que estava carregada com uma máquina, ela iria atravessar a rodovia e seguir sentido centro. O motorista da carreta, devido o caminhão ser alto, ele não ter a visibilidade de quem está ao lado direito abaixo da janela, ele não visualizou que ali havia uma ciclista. E ao perceber que não havia caminhão vindo, ele acessou a Hanuf Marques Leal, virando à direita para seguir sentido o estado de São Paulo. Infelizmente, ele não conseguiu visualizar a vítima, acabou atropelando a mulher de 51 anos que teve esmagamento de crânio, tórax e várias lesões vindo a morrer no local sem chances de resgate. O SAMU chegou a ser chamado, mas infelizmente a única coisa que o SAMU pôde fazer foi atestar o óbito da vítima, que só foi identificada após a chegada de um filho no local que reconheceu a bicicleta da mãe. A vítima foi levada para o IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde o corpo foi necropiciado e liberado para a família fazer o velório e, posteriormente, o sepultamento. O motorista do caminhão Israel precisou ser socorrido pelo SAMU, pela viatura do SAMU que foi até o local, por conta do estado de choque que ficou. O mesmo contou aos policiais que ele estava esperando o trânsito ser liberado para poder acessar a avenida e seguir sentido São Paulo quando percebeu o acidente olhando no retrovisor do caminhão que foi alinhar o veículo na via e, ao olhar no retrovisor para ver se a carga estava bem acondicionada, se não estava solta, caindo, ele observou a vítima debaixo dos eixos traseiros. Ele, de imediato, parou a carreta e permaneceu no local até a chegada da polícia militar, os agentes municipais de trânsito e também do SAMU. Ficou na UPA em observação sendo medicado até que o estado de choque se cessasse para que ele pudesse receber a alta e voltar para casa para tentar se recuperar, Israel. Que coisa, Alfredo. Que situação, Alfredo. Que situação. Diretor, coloca as imagens para a gente, por favor, novamente, porque realmente isso aí é a bicicleta da vítima, essa senhora de 51 anos que transitava ali nas proximidades. E isso aí é a carreta. Ninguém sai de casa, ah, eu vou ali atropelar alguém, ah, eu vou ali atropelar alguém. Não, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o que eu vi de comentário hoje pela manhã é porque esse motorista e quem que sai de casa do trabalho querendo atropelar, querendo matar alguém, gente, pelo amor de Deus. Novamente, eu digo, é preciso ter atenção redobrada no trânsito, gente. É preciso ter atenção redobrada para não ter essa imagem. Pode encher a tela, enche a tela, enche a tela. quem sabe com imagens impactantes como essa, as pessoas tomem mais ciência. E hoje, novamente, ontem eu comentava que eu venho para o serviço de várias formas, e hoje, novamente, levei outra fechada só para ficar esperto. E o motorista do carro que me fechou ainda gesticulou com aquele dedo, que você já sabe, cheio de razão. Não respeitou o sinal de para, eu estava na minha preferencial, jogou o carro, enfim. Pelo amor de Deus. Gente, atenção redobrada. Pelo amor de Deus. Dois dias consecutivos. Essa imagem, Edirinho, para essa imagem, deixa essa imagem pausada, aquela lá. Ah, você quer fazer sensacionalismo com o corpo da mulher? Não, pelo amor de Deus. As minhas condolências, inclusive, para a família. O meu pesar para a família, que uma hora dessas já enterrou essa mulher, está em luto, chorou. Imagina o filho, diz que acompanhando a live, soube, foi até o local, chegando lá, reconheceu a bicicleta e o crachá dessa mulher, é uma servidora pública. Imagina o choque para a família, para este filho. O meu pesar, as minhas condolências. Acontece que ontem não chamava atenção para o acidente. Pode voltar para cá, chega. Ontem eu chamava atenção dos acidentes, não foi nem 24 horas, de novo, um acidente aconteceu. De novo. Francamente, francamente, as pessoas não estão nem aí, atravessam os cruzamentos sem olhar, sem respeitar o pare, estão nem aí. Daqui a pouco o TVC na rua, a gente vai mostrar a falta de respeito, a falta de conhecimento da legislação, que vem coincidir justamente o que nós estamos falando. Ninguém respeita mais ninguém no trânsito, nem a legislação, não está nem aí. Ontem, a caminho de uma reportagem, eu e o Ricardinho, fomos fechados, hoje pela manhã, de novo, um rapaz não respeitou a cidade de par, jogou o carro para cima de mim, chamei a atenção dele, ele mostrou o dedo. trânsito caótico. Hoje pela manhã, o pessoal da Secretaria de Transporte participou ao vivo com a Ana Cristina para falar, campanhas educativas acontecem, mas não tem surgido efeito nenhum. Ah, mas o poder público, ah, mas é isso. Não, tem que colocar radar, sim! Ah, mas é máquina de dinheiro público, mas porque você não respeita, ninguém respeita o trânsito. Eu estou até cansado de falar isso. Cansado de falar isso. Ninguém respeita o trânsito. Joga o Alfredo lá de novo, deixa eu perguntar uma coisa para o Alfredo lá, justamente que ele está por dentro deste caso, ele sabe mais do que eu que acompanhou lá. Alfredo, novamente, a gente não quer fazer o juízo de ninguém, culpar ninguém, nem a senhora que perdeu a vida, mas ali pela dinâmica, ali a perícia que vai ter, inclusive, comprovar, foi mais um fato de descuido novamente, né, Alfredo? Infelizmente, Israel, o caminhão, muitos criticam os motoristas de caminhões, só que vamos ressaltar que eu posso dizer com propriedade, tenho parentes caminhoneiros, amigos caminhoneiros, e viajo direto com o caminhão, sei que no banco do motorista existem vários pontos secos. se no carro já é complicado, imagina em um caminhão aonde o olhar do motorista está a mais de dois metros de altura do solo. Então, ele tem um ponto que ele só consegue observar acima de quatro metros à frente do caminhão, na lateral, para ele conseguir enxergar. Ou tem que estar rente com o pneu dianteiro, na lateral do caminhão, ou o caminhão precisa ter aqueles espelhos mágicos que a gente chama que ele abrange um pouco a mais de dois metros de distância do caminhão e a frente também muito rente ao para-choque. Porque se não tiver, impossível ele ver quem está muito na frente do caminhão, rente ao para-choque, ou na lateral um pouco distante. Infelizmente, não dá para saber se a vítima não conseguiu visualizar o pisca do caminhão ligado, se o pisca do caminhão estava desligado e o motorista simplesmente fez a conversão sem se dar conta de acionar o pisca. Mas o que sabemos é que a vítima ela foi colhida pelo caminhão já na faixa da esquerda da Hanuf Marx Leal. A Hanuf Marx Leal ela tem o acostamento, duas faixas de rolamento e a ciclovia. Ela já estava em cima da faixa da esquerda que fica ao lado da ciclovia e o canteiro central quando ela acabou sendo colhida pelo caminhão indo parar debaixo dos eixos de trações da roda traseira e aonde ela ficou. Ela acabou caindo na ciclovia e o caminhão parou de imediato os eixos que acabaram atropelando a vítima ficou ali cerca de dois metros de distância do local exato do atropelamento e o que deu para entender foi que a vítima estava quase vencendo o período ali entre o acostamento e a ciclovia por pouco muito pouco mesmo ela não teria se livrado desse atropelamento que infelizmente acabou tirando a vida dela infelizmente é um fato que chamou atenção por conta da dinâmica e é claro foi por conta de descuido não podemos apontar de qual parte se foi do motorista que não visualizou a vítima não acionou pisca ou da vítima que não percebeu o caminhão fazendo a manobra à direita mas o que a gente conseguiu observar é que questões de um metro e meio a dois metros essa vítima teria se salvado não teria sido atropelada pela carreta Israel é Alfredo vamos deixar que a polícia investigue o caso enfim Alfredo agora a pouco você chamou atenção nossa da chuva mas eu estou acompanhando que já foi embora já está sol vamos aproveitar que você está aí nas ruas e passa para nós a perspectiva do tempo neste momento aqui em Três Lagoas nosso cinegrafista Rosildo vai virar um pouquinho a câmera aqui sem chuva Israel a sensação é de forno quando abre o forno e vem aquela temperatura quente mas com a chuvinha que deu a sensação agora é de panela de pressão é como se estivéssemos dentro da panela de pressão está abafado está um calor abafado o suor está correndo e a gente percebeu que assim a chuva ela foi bem vinda é claro a gente espera que ela venha mais vezes porque essa primeira deu aquela refrescada no asfalto e a gente espera que a outra venha para diminuir um pouco a radiação solar e manter a temperatura um pouco amena mas infelizmente abrindo o tempo com poucas nuvens o sol raiando novamente agora o chicote vai estralar no lombo de quem vai ficar no sol quente porque o bicho vai pegar porque já está quente de novo está certo Alfredo obrigado pela sua participação daqui a pouco você volta para falar de carro incendiado aqui em Terezagoas porque agora a Mari Verdam tem um recado especial para você isso mesmo quero falar com você que leva qualidade a sério eu estou falando sabe do que? de vidrobox exatamente gente vidrobox está aqui em Terezagoas desde 1999 e já fez mais de 40 mil serviços prestados olha só vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério qualidade beleza estilo é sim na vidrobox passa lá confere tudo que você encontra para a sua casa e também para a sua empresa Israel Espíndola muito bem dona Mari Verdante volta para as ruas de Terezagoas onde está o repórter Alfredo Neto na panela de pressão garou mas foi aquela só aquela garoinha só para abafar ainda mais o clima aqui em Terezagoas é a primavera mas já querendo mostrar os indícios de verão calor aquela chuva rapidinha só para esquentar ainda mais os ânimos e por falar em ânimos esquentados Alfredo teve um trabalhador que teve um carro destruído por um incêndio criminoso foi lá na Vila Alegre como é que foi esse caso meu amigo isso mesmo Israel infelizmente esse trabalhador que faz manutenção de máquinas de lavar e geladeiras teve um veículo saveiro destruído por um incêndio criminoso a vítima contou que o carro estava na garagem da residência na rua Wilson Carvalho Viana e teria presenciado o carro no meio da rua totalmente destruído pelo fogo de acordo com o depoimento da vítima aos policiais que atenderam a ocorrência no começo da semana passada ele teria negociado uma geladeira com o policial militar que teria se interessado por essa geladeira esse freezer e depois de fazer rondas no bairro esse policial teria aproveitado passado rapidamente pelo local para ver em loco o material e com isso alguns moradores ligados ao crime quando foi desencadeado a operação saturação da polícia que fez aquela varredura no Vila Alegre Vila Piloto e ali no Jardim Angélica na região leste de Translagoas os mesmos acreditaram que esse trabalhador estaria passando informações para a polícia militar e fizeram isso destruir o carro desse trabalhador trabalhador esse que não tinha nada a ver com a ação policial que já havia sido planejada há muito tempo pela polícia para tentar coibir os crimes de furto e trafo de drogas o trabalhador agora ficou com prejuízo porque o carro era o ganha-pão dele era o veículo para buscar os materiais para fazer o trabalho e agora fica por conta da segunda delegacia de polícia civil que é a responsável pela área para poder investigar e descobrir quem foram os autores desse incêndio criminoso e tentar levá-los à justiça para responder pelo crime cometido porque ressarcimento infelizmente essa vítima não vai ter Israel mas rapaz que coisa para você ver como que a bandidagem o que tem a ver o rapaz vendendo uma geladeira que situação Alfredo obrigado pela sua participação meu amigo uma ótima tarde de trabalho para você e a gente se vê amanhã mas quero eu sem acidente de trânsito fatal pelo amor de Deus muito bem a gente segue por aqui com o TVC agora no próximo oi tudo bom de novo como você está eu vou embora agora que entrou fica fico diga não continue eu estou aqui te assistindo no próximo bloco nós iremos falar de TVC na rua olha TVC na rua hoje é uma denúncia da falta de respeito e a falta de conhecimento de uns com a legislação de trânsito ó ó um minutinho só prometo já que você está falando aí de trânsito a gente está nesse assunto eu queria pegar uma carona para falar que em ruas sim com cinto de segurança em ruas que tem mão única temos duas faixas certo? o motorista que está andando ali tranquilo que não tem pressa que ande na faixa da direita o motorista que está mexendo no celular ande na faixa da direita porque gente a faixa da esquerda é para o trânsito evoluir entendeu? e aí aqui em Três Lagoas além da seta não funcionar né? não funciona a seta as pessoas transitam a 10 km por hora na faixa da esquerda e a gente não pode ultrapassar pela faixa da direita exatamente quando a via existe duas pistas de rolamento se deduz que da direita é para um trânsito um pouco mais lento e da esquerda rápido não significa que é correndo até porque a via ela tem o limite de velocidade exatamente muito obrigada era sobre isso que eu queria falar trânsito de Três Lagoas e as suas barbaridades né? sem falar naquelas pessoas que insistem em estacionar o carro na faixa dupla sem falar naquelas pessoas que está na faixa da esquerda e quer virar para a direita e já vira fechando todo mundo sem falar naquelas pessoas que querem dirigir falando no celular no mesmo tempo é tem tudo isso sem falar também naquelas pessoas que querem dirigir manuseando o celular fumando tomando água tomando água e ficando no som e sem falar naquelas pessoas também que não obedece sinal de paro joga o carro em cima do biciclete e ainda te mostra um dedo né? mostra o dedo o ciclista é isso vai ver bicicleta que você vai ver não bicicleta é o que você estava falando todo mundo faz parte do trânsito é o motorista é o ciclista é o pedestre é o motociclista todo mundo é um caos o trânsito de três latinos é rápido intervalo porque no próximo bloco tem TVC na rua não sai daí Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois Vidro Box para quem leva qualidade a sério quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas personari baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos nesto nutre oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço medecido mil e love care por nove e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade a verde flora floricultura e paisagismo agora está de cara nova com amplo e moderno espaço conforto sofisticação e muitas novidades são diversas opções de flores arranjos naturais vasos decorativos mudas nativas frutíferas e ornamentais tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo conheça nova verde flora avenida clodoaldo do garcia dois mil e sessenta e três telefone ao meia sete vinte e um zero quatro quatorze nove quatro venha conferir no supermercado bom vizinho o atendimento é rápido e eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada aqui você encontra variedade de produtos preços justos e claro ofertas diárias carnes frutas legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra loja um rua Yamagutkan Kit mil quinhentos e cinquenta sete no São João loja dois rua Coronel Cacil do Arantes oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá e loja três na avenida Filinto Miller mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP sua hora é agora só depende de você o MSCAP está sorteando trezentos 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 mil reais isso mesmo trezentos mil só no quarto sorteio compre já o seu no super giro cinquenta prêmios de mil reais no primeiro ao terceiro sorteio dez mil reais em cada e no quarto sorteio trezentos mil reais isso mesmo trezentos mil de uma só vez MSCAP ajude e concorra nós estamos falando do acidente de trânsito e a gente fala de vários casos que acontecem mas o TVC na rua de hoje vem muito o que a gente está dizendo né porque é a falta de respeito e a falta de conhecimento da legislação de trânsito avenida que que dá acesso a uma instituição de ensino superior a Júlio Ferreira Xavier já se localizou? pois bem a reclamação é do Marcos Zanardi primeiro diretor coloque a foto a foto achou? aí não esse é o vídeo eu queria só a foto mas tudo bem já está no vídeo aí isso diretor obrigado o Marcos ele parou o carro dele na pista de rolamento da esquerda essa é uma avenida que passa em frente a uma instituição de ensino superior olha onde a pessoa estacionou essa motocicleta olha o caminhão transitando na faixa de rolamento da direita gente onde é que está dizendo sinalizado que pode estacionar o veículo aí me mostra solta o vídeo agora e esse aí ó o Marcos ele passa lá diariamente ele pode soltar o vídeo o Marcos eu passo diariamente por essa via e não tem horário a falta de resposta pode dar um pause pausou segurou não tem horário 3 segundos não tem problema então pode pausar não tem horário para acontecer a falta de respeito olha aí mais um veículo é um utilitário está lá a caminhonete estacionada no rolamento da esquerda na frente uma outra motocicleta estacionada na pista de rolamento a noite é pior diretor a noite vira o samba do crioulo doido então ninguém respeita nada olha aí gente e isso acontece também na avenida capitão olinto mancini em algum trecho para cima do cristo as pessoas estão estacionando o carro na faixa de rolamento da esquerda onde que está a sinalização que é permitido estacionar na faixa da esquerda numa avenida com duas faixas de rolamento me fala é proibido quem foi que falou para vocês que pode estacionar o carro ou motocicleta aí gente é de manhã é no almoço é a tarde e agora o diretor e a marca estudaram nessa instituição estão dizendo que a noite é pior avenida júlio ferreira xavier já se localizou aí você de casa é é a ponta porã antiga ponta porã é porque que também além de todos os problemas é a mudação de nome é um dia é um nome outro dia já é outro nome aí você vai lá no nome que não é mais aí você vê não é outro nome também já não é mais e aí vai a encomenda não chega mas o problema é que a avenida júlio ferreira xavier a antiga ponta porã as pessoas estão estacionando onde não podem onde é proibido Marcos Anardi obrigado pela sua participação né eu deixo até a gente mandou uma mensagem nós pedimos uma nota de retorno para a prefeitura e o a secretaria de transporte realiza a fiscalização diária na região notificando as pessoas e pedem para que façam a denúncia através do portal que barbaridade viu vem comigo para cá porque nós estamos falando do mês de aniversário da loja G confira as ofertas especiais preparada para você jogo com seis copos light ou oca long drink 300 ml da Nadir Figueiredo por apenas R$ 26,99 por R$ 19,99 cada a boleira de vidro com tampa pluma bico de jaca ou lisa vitasa de R$ 49,99 por R$ 39,99 assadeira retangular com tampa quatro litros da Nadir Figueiredo também de R$ 59,99 por R$ 49,99 cada conjunto cinco potes de mantimentos redondos Jaguar de R$ 34,99 por R$ 19,99 cada e o sexto redondo 60 litros color ou black da Inge Plastec de R$ 39,99 por R$ 29,99 cada para fechar aí essa promoção que não acaba mais faqueiro una cor e sortidas 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 29,99 cada é oferta que não acaba mais mas corre que é por tempo limitado ou até que dura os estoques Loja G a gigante do seu lar vamos de informação a Associação Comercial Industrial de Três Lagos lançou uma campanha para o alerta aos consumidores sobre os carrinhos de compra muitas pessoas tem feito mau uso deste item que é essencial na hora de organizar nossas compras no supermercado a reportagem é do Emerson William desenvolvido para que os consumidores não precisem carregar produtos nas mãos os carrinhos de supermercado são uma boa ajuda na hora de fazer as compras do mês apesar do auxílio muitos consumidores tem cometido abusos em relação ao uso do carrinho causando prejuízos tanto para os comerciantes quanto para os próprios consumidores muitas pessoas levam o carrinho embora ou danificam de alguma forma para promover a conscientização popular a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas lançou a campanha não fique preso nessa ideia após diversas reuniões com os empresários do setor o presidente da entidade Diego Gomes destaca a importância desse tipo de ação nos estabelecimentos comerciais em conversa em diálogo com os proprietários do estabelecimento a gente percebeu que muitas das vezes a pessoa leva o carrinho não para si não com a intenção até de venda na grande maioria ele leva ele deixa na casa guardar depois ele não devolve ou ele às vezes até abandona na rua e o carrinho acaba sendo depredado acaba se extraviando ali e assim aí nós resolvemos para dar o apoio para esses empresários que estão tendo muito prejuízo no setor a gente resolveu encabeçar essa campanha de conscientização a prática de levar o carrinho para casa sem consentimento de um responsável pelo supermercado pode configurar crime o código penal no artigo 155 tipifica como furto qualquer ato de subtração de algo móvel sem uma prévia autorização este problema tem gerado prejuízos aos empresários que tem buscado por soluções os empresários do ramo de supermercados tem relatado que anualmente cerca de 30% dos carrinhos tem desaparecido do estoque o levantamento também aponta que em média o valor de cada carrinho chega a custar 500 reais Almira é gerente de uma rede de supermercados de Três Lagoas por ser responsável por todo o estoque do estabelecimento ele tem notado a dura realidade que os supermercados enfrentam no dia a dia com a falta de carrinhos para atender a demanda é um absurdo como some carrinho você vê que a gente comprou o mês passado 30 carrinhos novos já sumiu 20 carrinhos o cliente leva não ter consciência de trazer o carrinho de volta usa os carrinhos não sei com o que a gente queria descobrir por que some tanto carrinho assim qual que é o objetivo de usar esse carrinho de supermercado que está difícil em outra rede de supermercados na cidade a realidade é a mesma a Isilda é encarregada desse setor e conta que o trabalho diário é zelar pelo armazenamento dos carrinhos ela também nota que algumas pessoas que fazem o mau uso do item podem afetar diretamente o bom funcionamento do estabelecimento muitas vezes nos finais de semana sexta sábado domingo que o mercado tem um movimento melhor às vezes faltam muitos carrinhos porque não tem as pessoas levam para casa e não trazem aí tem muita gente que fica sem carrinho ainda bem que as cestinhas ajudam um pouco mas fica meio difícil para a pessoa que vai fazer uma compra grande sem carrinho apesar deste problema consumidores conscientes sabem da responsabilidade que tem nas mãos esse é o caso de Arlindomar ele entende que suas ações podem refletir na qualidade de atendimento do comércio o supermercado já tem um gasto com isso aqui e aí eu vejo pessoas que deixam no asfalto nas esquinas e para mim é muito errado isso aí porque o supermercado já investe igual a qualidade aqui o ar condicionado aqui mesmo é bem fresquinho e aí a pessoa vai desperdiçar ou até não se leva para casa eu não sei mas que eu vejo jogado no asfalto eu vejo sempre a mensagem principal desta campanha é o cuidado e a boa ação e cada atitude reflete na comunidade que necessita desse tipo de serviço como reforça a funcionária olha para aquelas pessoas que realmente pedem que moram aqui pertinho tudo bem a gente tem essa camaradagem de deixar a pessoa levar porque às vezes é uma compra pesada um senhor de idade ou alguma pessoa que precisa mesmo do carrinho mas trazer de volta porque acaba prejudicando os outros clientes tem que pensar na comunidade num todo não só na pessoa em si e no próximo dia 12 é celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida em razão disso gente a paróquia preparou uma série de atividade para a semana e a reportagem é dela Ana Cristina Santos bom e pra gente falar da programação em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida celebrado na próxima semana padroeira do Brasil eu converso agora com o padre Maurício que é o padre aqui da igreja Nossa Senhora Aparecida padre como que está a programação para esse mês hoje inicia a novena da Rainha Padroeira do Brasil nós teremos então nove dias de oração estou aí convocando o pessoal para vir também durante o dia rezar o terço fazer essa experiência com a Mãe de Deus Nossa Senhora para nós podemos dizer aquela que traz a pessoa de Jesus é um grande sinal então hoje nós temos aí o início da nossa novena que vai até o dia 11 é o dia o último dia depois é claro o dia da solenidade Nossa Senhora Aparecida dia 12 que nós temos teremos vários horários de missa teremos às 6 da manhã às 8 às 10 às 4 da tarde e a missa principal às 18 horas com a grande procissão como todos os anos graças a Deus a nossa paróquia tem uma grande participação aí no dia 12 de outubro também é dia das crianças agradecendo a Deus pela vida de todas as crianças do nosso Brasil qual vai ser o trajeto da procissão? então nós geralmente nós fazemos o trajeto aqui ao redor nosso quarteirão aqui da paróquia mesmo na rua 15 de junho aqui em 934 da igreja que é ao redor da igreja qual vai ser o horário? o horário da procissão logo após a missa a missa às 18 horas depois segue a procissão qual que é o tempo de duração? olha mais ou menos uma hora e meia com a missa tudo junto e para esse final de semana vocês também tem um evento? isso nós teremos durante a novena nós teremos depois o momento de estarmos juntos nós temos o famoso pastel então convidamos você que quer vir participar da novena pode ficar depois da novena e estar aí comendo conosco um pastelzinho sentando e conversando com seus amigos depois no dia 8 nós teremos o famoso almoço da padroeira então lá na casa do criador no parque da exposição nós teremos então o almoço e esse almoço nós teremos também um show de prêmios são vários sorteios esse ano temos prêmios bons para os nossos romeiros podemos dizer os nossos devotos de Nossa Senhora Aparecida qual o valor do convite? então o almoço está R$ 75 e você leva também para casa um lindo prato um prato decorativo de Nossa Senhora como que está a participação da comunidade aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida na parola? graças a Deus a nossa participação tem sido uma participação boa nós temos as missas aos domingos às 7 da manhã uma missa muito participativa participada e temos a missa das 10 que nós chamamos missa das crianças graças a Deus também muitos casais jovens com crianças que participam ativamente e a missa das 19 então sempre nós não fazemos aqui dentro da igreja as missas nós fazemos no salão porque o nosso público graças a Deus é um público muito grande e durante a semana? durante a semana nós temos as celebrações às 18 horas e aí o padre vai celebrar as missas nas comunidades nós temos seis comunidades além daqui nós temos lá no Arapuá na Capela Menino Jesus de Praga na Capela São Pedro na Capela São Lourenço e assim nós vamos trabalhando para que aconteça o Reino de Deus também nos outros bairros da nossa paróquia e para o dia da procissão então serão vários dias porque a gente sabe que muita gente muitas pessoas participam não dá para fazer de uma vez isso nós teremos durante o dia nós teremos o dia 12 nós teremos mais missas assim nós dividimos um pouco o público mas faremos a transmissão também com um telão aqui dentro da igreja um telão a LED e também na rua então esse ano nós vamos fazer com que as pessoas possam participar mais ativamente aí no dia 12 às 18 horas nós teremos a transmissão também no telão a LED tanto aqui dentro da igreja quanto na rua então você pode vir que tem lugar Obrigada Obrigada Tá aí né nós conversamos com o padre Maurício ele que é o paroco responsável aqui pela paróquia da igreja da Nossa Senhora Aparecida enfim falando de toda essa programação agora em alusão ao dia 12 que se comemora o dia da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida lembrando que é um feriado nacional eu volto aos estúdios Tá certo Ana muito obrigada viu olha só vou ali tomar uma água mas não sai daí não que já já tem TV sem emprego então já prepara aí seu celular já prepara aí caneta e papel na mão já printa tira foto da sua TV manda pra aquela pessoa que tá precisando daqui a pouquinho no TV sem emprego ó mas antes eu quero mandar um beijo aqui pra nossa nova loira do Tchan sabe quem que é? seu não Tati Moraes que tá completando mais um ano de vida hoje nossa executiva de vendas então amiga um beijo pra você feliz aniversário que Deus te abençoe sempre viu daqui a pouquinho eu volto junto com Israel Espíndola não saia daí o Sesc tem a educação que te conduz para o futuro e sabe por quê? porque aqui a tecnologia é nossa aliada porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge porque nossa estrutura é completa e tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade Sesc o futuro já está pronto pra mim você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro dois cinco quatro três Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue e faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete quinzena do cliente é na onde? é aqui na Loja G diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa confira conjunto dez potes de plagem dezenove e noventa e nove por apenas doze e noventa e nove cada balança de cozinha eletrônica dez quilos de vinte e nove e noventa e nove por apenas dezenove e noventa e nove cada conjunto de mantimento cinco potes quadrados San Remo de sessenta e nove e noventa e nove por apenas quarenta e nove e noventa e nove cada e não para por aí não viu? tem também travesseiro sensação de um mande de dezenove e noventa e nove por apenas doze e noventa e nove lixeira pedal preta treze litros e meio San Remo de quarenta e nove e noventa e nove por apenas vinte e nove e noventa e nove sexto telado retangular azul claro ou branco quarenta e seis litros e meio San Remo de setenta e quatro e noventa e nove por apenas quarenta e nove e noventa e nove lembrando que as suas compras você pode dividir em até doze vezes nos cartões sem juro é a loja G a gigante do seu lar vidro box há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o MSCAP sua hora é agora, só depende de você o MSCAP está sorteando trezentos, trezentos, trezentos mil reais isso mesmo, trezentos mil só no quarto sorteio compre já o seu no super giro cinquenta prêmios de mil reais no primeiro ao terceiro sorteio dez mil reais em cada e no quarto sorteio trezentos mil reais isso mesmo, trezentos mil de uma só vez MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas Personari Baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Agora tá na hora do TVC Emprego De volta com o TVC Agora e esse momento é dedicado especialmente para você que busca se colocar no mercado de trabalho está procurando emprego e claro nós vamos dar uma forcinha ofertando três oportunidades de emprego Chegando a primeira dica e oportunidade é mecânico salário dois mil reais mais comissão e também benefícios tem tique de almoço né tique de alimentação Enfim vale a pena mandar o currículo para este e-mail Recruta arroba se o car pneus ponto com ponto br se você é mecânico tem conhecimento né experiência como serviços automotivos de suspensão alinhamento balanceamento entre outros esta vaga e outros esta vaga é para você coloca novamente diretor só para pessoal anotar o e-mail recruta arroba silcarpneus.com.br Tá bom Tira um print aí tira uma foto e manda aí o e-mail para este manda o currículo para este e-mail A segunda oportunidade é para as mulheres ou para quem sabe né manicure salário mil e quinhentos reais mais vinte por cento de comissão Mandar o currículo para 99 203 93 91 A vaga é para um salão de beleza aqui em Três Lagoas 67 99 203 93 91 Então se você sabe né manicure Mande seu currículo para este telefone ligue né Marque uma entrevista e apresente aí a sua experiência o mesmo salão também está contratando depilação se você também sabe trabalhar com depilação então tá aí essa oportunidade de emprego Terceira oportunidade de emprego nesta quarta-feira é para trabalhar com supervisor Comercial para trabalhar com supervisor Comercial o salário é mil e oitocentos reais mais duzentos e cinquenta reais de ajuda de custo e benefícios Então tá aí mil e oitocentos reais mais duzentos e benefícios Ligue para 67 99 125 9466 e agende a sua entrevista para você apresentar o seu currículo e quem sabe também fazer parte aí da fazer parte desta empresa que está contratando como supervisor Comercial 67 99 125 9466 Tá aí então as oportunidades desta quarta-feira do TV sem emprego daqui a pouco questão de dois a três minutos Essas oportunidades já estarão disponíveis em nosso portal RCN 67 Mari Verdan Gente após o almoço dá aquela vontade de comer um docinho não dá? Nossa senhora e olha só na Camila Congro Confeitaria você vai saborear incomparáveis doces bolos, tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp Anota aí viu? 9 99 32 57 80 Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas né? Para aniversários ou ocasiões especiais Celebre com sabor a sua reunião em família e com os amigos Camila Congro a confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa Israel Espíndola Muito bem dona Mari Verdan Gente, Três Lagoas é o quinto município que mais gerou emprego entre as cidades com mais de 100 mil habitantes Diante deste cenário que o Tribunal Regional do Trabalho realiza amanhã aqui em Três Lagoas Um ciclo de palestras justamente para falar deste desenvolvimento sustentável O evento ele é direcionado para advogados, promotores, juízes, estudantes, professores Todos aqueles que tiverem interesse em participar poderão participar Vai ser um evento aberto ao público Qual que é o objetivo de se trazer a essa discussão junto não só com a comunidade acadêmica, mas também com a população? Como Três Lagoas é importante polo industrial no Mato Grosso do Sul Vamos tratar sobre o processo produtivo, o desenvolvimento sustentável E além disso vamos falar sobre a sede sexual, sua identificação e formas de prevenção Quem serão os convidados que estarão participando deste ciclo de palestras? Palestrantes relacionados à indústria, ao governo, professora doutora da UFMS E eu vou tratar especificamente sobre o assédio sexual Agora juízo, como que está o cenário aqui em Três Lagoas diante desse crescimento Várias indústrias, várias empresas chegando Esse relacionamento entre empregado e o empregador? Esse crescimento, ele demanda de uma conscientização da necessidade de um meio ambiente de trabalho saudável Em que possa ser respeitado os direitos dos trabalhadores, também a questão do empregador Então diversas questões vão ser tratadas É necessária essa conscientização, inclusive quanto ao combate ao assédio sexual A senhora vai abordar o tema assédio sexual Ainda acontece em que grau esse assédio acontece, principalmente aqui na nossa região de Três Lagoas? É muita frequência, infelizmente, que a gente ainda enfrenta essas questões relacionadas ao assédio sexual Por isso é necessária a identificação das suas práticas Quais condutas caracterizam o assédio E a forma de orientação, de combate, de prevenção e fiscalização dessas práticas no ambiente de trabalho Que horas começa o evento e o local? Começa às 8 horas da manhã e será realizado na UFMS Então amanhã, a partir das 8 horas, no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campus 1, aquele lá na saída para o estado de São Paulo, tá bom? Você é convidado Os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de terça-feira dois projetos de lei Um prevê a construção de 50 casas populares E o outro prevê o aluguel social no valor de até R$ 800 Ambos os projetos visam atender famílias de baixa renda Acompanhe a reportagem da Ana Cristina Santos Os dois projetos foram aprovados por unanimidade pelos vereadores Durante a votação, os parlamentares destacaram a importância de se construir unidades habitacionais na cidade Haja vista a quantidade de famílias que aguardam pela casa própria em Três Lagoas O programa de produção habitacional, conforme previsto no projeto de lei Tem como objetivo principal viabilizar o acesso à moradia digna e sustentável para famílias de baixa renda Ele será implementado por meio de doação de terrenos e construção de unidades habitacionais Em parceria com o governo federal e estadual Através da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, a AGEAB O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr. Tonhão, destacou a importância dos projetos Uma grande conquista, dado um passo importante na gestão do prefeito Angelo Guerreiro Nós aqui estamos aprovando, ou melhor, já aprovamos Um projeto que autoriza o município a doar lotes E a construção de 50 casas habitacionais Em parceria com o governo do estado Então serão casas construídas em terrenos Os terrenos já estão todos delimitados O departamento de habitação já tem todos os... A regularização, o cadastro, melhor dizendo, atualizado E aí precisa cumprir os critérios da lei E a gente espera que tão logo que seja publicada a lei Já seja iniciado aí o processo citatório Para a construção dessas casas E que elas sejam entregues em maio Então é um passo bastante importante Porque o prefeito Angelo Guerreiro fez a regularização desse cadastro Importante também falar da regularização fundiária Centenas de pessoas foram beneficiadas com as ações do departamento de habitação Ou seja, tiveram a sua titularização São centenas, né? Então é importante mencionar a forma como que cada gestor trabalha E aí no caso esse primeiro passo para a entrega efetiva de casas populares A gente teve também a questão do lote do Jardim das Primaveras E a gente fica feliz por conta disso A gente espera que agora em parceria com o governo federal Já teve um apoio positivo por parte da nossa ministra do planejamento Simone Tebit Da construção, da possível construção de mil casas O município já falou que dá todo o suporte necessário Infraestrutura e os terrenos E a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível Na gestão do prefeito Angelo Guerreiro Até o momento nenhuma unidade habitacional foi construída Essas serão as primeiras casas que devem ser construídas na gestão do Guerreiro Aqui no Jardim das Violetas E segundo justificativa do prefeito para aprovação do projeto O bairro escolhido foi o Jardim das Violetas Porque aqui já dispõe de infraestrutura Os lotes todos estão inclusive definidos no projeto São casas populares em terrenos de 10 por 20 São casas que são pouco mais de 40 metros quadrados cada uma Tem infraestrutura necessária E o que ainda for necessário fazer por parte do poder público Esse compromisso já foi assumido por parte do governo Do prefeito Angelo Guerreiro E será feito E a gente espera que até no máximo aniversário da nossa cidade O ano que vem em junho Essas pessoas já estejam dentro de suas residências Porque esse é o sonho da casa própria É o resgate da dignidade do ser humano Já o programa Locação Social Visa atender as necessidades especiais de grupos vulneráveis Como idosos, mulheres, vítimas de violência doméstica Jovens e egressos do acolhimento institucional Pessoas com deficiência e famílias em situação de risco O programa permitirá que a prefeitura pague um aluguel No valor de até R$ 800,00 pelo período de 12 meses Podendo ser prorrogado Outra coisa muito importante Alguns municípios já existem Como Campo Grande Vai abrir a prefeitura aprovando isso aqui Vai regularizar por decreto Mas vai abrir um cadastro Especificamente para isso Vai ter também uma chamada Para que uma imobiliária participe Seja administradora E aí vai ter os proprietários de casas Que se enquadrem nesse perfil Para que eles possam, nessa oportunidade Colocar suas casas à disposição O cidadão vai ter que preencher alguns critérios E o município vai pagar o aluguel direto para a imobiliária Ou seja, o cidadão vai estar na casa morando Mas quem vai fazer esse pagamento Quem vai ter o contato com o dinheiro É a imobiliária O município para a imobiliária E a imobiliária para o proprietário O cidadão beneficiado vai estar usufruindo da alocação social É R$ 800,00? Esse é o teto de R$ 800,00 Que o município vai estar passando Você sabe quantas famílias devem ser contempladas? Tem um orçamento O município vai regularizar isso por decreto Mas a gente espera que numa primeira oportunidade Pelo menos 100 100 pessoas A gente não tem um valor preciso Um número preciso Porque pode ser que existe casas, Ana Que seja de R$ 600,00 De R$ 500,00 De R$ 700,00 O teto é R$ 800,00 Então vai ter que fazer uma avaliação Pode ser que 100 pessoas Já sejam atingidas nessa primeira oportunidade O que é muito importante Porque as pessoas precisam preencher um critério E o município também tem que regularizar tudo isso Para quando seria isso? Aprovando o projeto Então aprovou o projeto Hoje publica Já vai abrir edital Já vai abrir o processo De regularização De regularização não De atualização de cadastro específico Para locação social Vai abrir o processo Para uma imobiliária Participar em um processo Estatório Para uma imobiliária Administrar E automaticamente vai começar A ter o chamamento Para que os cidadãos proprietários Tenham interesse em alugar o seu imóvel A gente tem que trabalhar com esse tripé Imobiliária Cidadão que realmente precisa Dessa ajuda do poder público Desse benefício E o proprietário do imóvel Que queira alugar E aí existe um prazo de 12 meses Prorrogáveis Até 3 anos Estamos de volta O que que você tá fazendo? Tá vendo se vai chover? Fotos Fotos Tem uma foto aqui Sim Tem outra foto ali Sim Da nossa audiência Sempre acompanhando aqui o TVC agora Diretor Dá pra colocar o Facebook aqui? Nós temos recadinhos no Facebook Dá Abraços Olha Esse diretor é muito rápido Tá tão simpático Muito bonzinho Ribamar Leite Bom dia amigos Israel e Mari Na capital de Macapá Ligadinho Um beijo pra você Riba A Edna Oliveira Bom dia Mari Israel Um abençoado dia pra nós Amém Amém Edna Um abraço pra você A Cleide Silva também Aqui com a gente Mandando bom dia O Ivanilso também Lá da Vila Piloto 2 Que mais? Pessoal aqui comentando Eu adoro esses emojizinhos É Que o Ivanilso coloca aqui Muito obrigada Ivanilso A Cleide também Um abraço pra você Alzira Pereira Alzira Mari fala pro Israel Que eu não esqueci Da minha caneca Ei Israel Ó Alzira Você já é a segunda Viu? Porque a Carlinha também Tá baratinho 250 reais Que veio descontado Do meu lerite Em três prestações Se quiser Nossa Descontaram Eu ganhei a minha Não é você Você é a Mari Fica a Mari Não ganha Tudo ela ganha Ah ganha isso É ganha Marcelo Batista Em frente a M Desenvolvimento A trinta Ah Aquele problema lá Há trinta anos Não é Marcelo Pois é Comentando aqui Fabiano Silva Bom dia Marcelo Hoje é aniversário Do meu pai Doutor Ari Batista Ô doutor Ari Um abraço pra você Feliz aniversário Tudo de bom Viu? Beijão Manda localização Daqui a pouco pra gente Pra gente chegar Saúde Vida longa Um abraço Marcelo Pois é A Suzete Moraes Meus meninos Superpoderosos Amar e Vigold Abraços e beijos E aproveitando a oportunidade Quero parabenizar A Tati Loura Linda E que Deus abençoe Muitas felicidades Viu Tati Ó a Suzete Te mandando aqui Um abraço De feliz aniversário Suzete Ó Beijo pra você Muito obrigada Pelo carinho Viu? JP News Margarete Lopes Chuva Chuva Margarete E veio e já se foi Passou né Arrastou pra cima e foi Já tá sol lá fora Já Já tá sol Por isso temos que cobrar Que esse anel viário Saia do papel Para que não tenhamos Mais vítimas Nos trânsitos Carretas tem que sair Da área urbana Tem que sair Denite Urgente cobrar Muito obrigada E Margarete Lopes Sempre participando aqui Da nossa programação Obrigado Margarete Pela sua participação Aqui conosco Whatsapp Fotos Nós temos fotos Olha aí Olha quem mandou essa Quem mandou? Não A Carla A Carlinha? Foi Inclusive você tá devendo a caneca dela Eu não Tá Carlinha Cobra ele Eu tô devendo o RH Que o RH tá me cobrando todo dia Você não vai pagar a caneca? Você não vai pagar a caneca? Cobra ele Um abraço pra você Bom dia Maravilhosos É a Carla Bom dia pra você Mandei errado aqui a foto Aqui que é pra mandar Mandou errado Não acredito Mandei errado Porque era pra mandar E a outra foto Aqui mandei agora Do seu Messias Mandei Uma foto do seu Messias Direto do centro de Tras Lagoas Um calor Mas ele falou assim Ó Eu assisto vocês Eu assisto vocês Um abraço Um abraço seu Messias Muito obrigada pela audiência Viu? Ele mandou um abraço pra você também Obrigado seu Messias Obrigado pela sua participação Continue participando sempre Sempre Mais abraços Mais beijos Por enquanto é só Só? Só Entendi Vamos Vamos Um rápido intervalo E a gente volta já Vamos sair daí Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP Sua hora é agora Só depende de você O MSCAP está sorteando 300 300 300 300 mil reais Isso mesmo 300 mil só No quarto sorteio Compre já o seu No Super Giro 50 prêmios de mil reais No primeiro ao terceiro sorteio 10 mil reais em cada E no quarto sorteio 300 mil reais Isso mesmo 300 mil de uma só vez MSCAP Ajude e concorra E aí Como estão as contas? Eu não tô aguentando Paga meu valeto Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas Paga meu boleto O Grupo RCN vai pagar os seus boletos Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais Todo dia tem sorteio Para participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual Grupo RCN, paga meu boleto Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Multisoldas Gula, Espetos e Caldos Elétrica 3 Posto Nikkei Chocoplast Algás Paiva Rações Veterinárias Arruma K ASC Materiais de Construção Gingim Culinária Asiática Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida Do RCN junto A gente faz a diferença Eu procurei a Vanja pra gente ver locação Eu pensava num imóvel Eu precisava de um imóvel Pra locação Pra aumentar a minha clínica E a minha intenção inicial era locação O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica Você fez algo se tornar mais do que real Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box pra banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Prepare-se O reality show que você esperava Está de volta Essa muda é minha E aí? Será que você aguenta? O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada Porque nós somos bíblicos e certificados pelo Cambridges Porque nossa estrutura é completa E tudo isso contando com material didático Já incluso na nossa mensalidade Sesc O futuro já está pronto pra mim Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta O Festival Bar em Bar Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar O evento é organizado pela Abrazel E acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro Seja o jurado dessa grande competição Vá até os bares e restaurantes participantes E saboreie pratos incríveis Vote no seu favorito no site Bar em BarMS.com.br Apoio MS Gás E Azen Bar Realização Abrazel Participe já Estamos de volta Na sua TVCHD canal 13.1 Pois é Israel Hoje E na Cultura FM Também um beijo para a nossa audiência da Cultura FM E também o pessoal lá do portal RCN67 Ó 4 de outubro Daqui a pouco é novembro Jesus Daqui a pouco é dezembro Jesus E acontece E é Natal E acontece E acontece o nosso reality show esperado E é Natal Você está preparado? Roda o VT, Mário Prepare-se O reality show que você esperava Está de volta Essa roda é minha E aí, será que você aguenta? E aí, será que você aguenta? Sobre isso? Em breve todas as informações Para que você possa participar desse reality Você possa levar essa Honda Zero quilômetro para casa Prova de resistência Pois é E nossa grande parceira aí Honda Moto3 Sempre com a gente Show de bola Obrigado Show de bola Já Beijo para vocês Amanhã, quinta-feira Mais aguardado como No quinto dia útil, né? Está desesperada, né filha? Calma É amanhã, tá? É amanhã, né? Meia-noite Beijo, gente Tchau, até amanhã Beijo Até amanhã Tchau, tchau Apoio lojas de A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Van Janelo Aqui os seus sonhos Ganha um novo lar Mundo das tintas O nome forte em tintas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O BBC Agora